Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou demonstrar para vocês as duas técnicas que eu mostrei essa semana na maca, ok? Realmente nas condições que aconteçam no meu atendimento com o cliente. Então, eu vou demonstrar desse lado. Eu peguei o braço, aí coloquei a palma da mão, os dedos e ia fazer isso. Eu percebi que ia machucar o pulo dele, realmente só tocava os dedos. A palma da mão não estava em contato, ia machucar, de forçar, ok? Então, eu vou demonstrar. Quando eu faço esse alongamento, eu estou desse lado aqui e aqui eu faço isso, tá? Cuidado, não machucar, aqui às vezes faz um skin burn, a gente faz em cima da pele diretamente. Aqui estou com a roupa, é isso, ok? Então, eu pensei num momento, eu quero realmente abrir, ganhar espaço dessa parte do corpo. Então, eu girei um pouco a cabeça, eu coloquei a minha perna aqui, cuidado aqui, não apoiar o calço do cliente, ok? E aqui, essa parte do braço, o antebraço do braço, procura um encaixe perfeito, aqui, ok? Talvez vários ajustes, colocar o pé de novo. Aqui, segura o punho. Eu faço meio assim, ok? Se você faz assim, vai machucar a mão, vai espregar, comprimir, ok? Então, aqui, encaixe perfeito e alongo. Eu vou dar mais um ajuste, um ajuste. De novo, coloco o braço e alongo. Agora sim, eu estou bem alongando. Um, aqui. Dois, na cresta ilíaca anterior superior. E aqui, na caixa torácica. Um, dois e três. E aí, você pode ficar, explorar, brincar. Percebam que eu estou usando o meu peso do corpo, jogando aqui, ok? Se a pessoa é muito comprida, muito grande, aí você pode usar só esse apoio da cresta ilíaca, ou aqui, ok? Então, é importante aqui os detalhes. Como você vai segurar o punho, o encaixe dessa parte com a perna, a sua posição do pé aqui, ok? E é isso. Então, espero que vocês gostem e experimentem. Acredito que vai ser um ótimo subtítulo daquele alongamento mais típico da massoterapia. Obrigado.